No estádio Old Trafford, o papatítulos Manchester United se recuperou na competição. Aos 20 minutos, David Beckham cruzou da direita e o holandês Ruth Van Nistelrooy fez de cabeça 1 a 0 para os Diabos Vermelhos diante do Leicester City. Ainda no primeiro tempo, surgiu a oportunidade do empate. Trevor Benjamin foi derrubado dentro da área por Lohan Blanc, penalty. Muzi Zé cobrou, Bartheis palmou e a trave salvou o Manchester. No segundo tempo, o Manchester ampliou através de Dwight York com uma bonita cabeçada, 2 a 0. O galês Ryan Giggs também poderia ter feito o seu, mas o travessão não deixou. Ficou nisso mesmo, 2 a 0, placar final.